Se tempo é dinheiro Eu acho que o mundo inteiro concorda contigo Eu não quero desapontar Eu não tenho um tuscão Mas tenho amor no meu coração E se eu te pedir a tua mão Vai ser com um anel feito de cartão Numa igreja de papelão Lua de mel vai ser num paradão E eu não te vou levar de avião Mas vou-te dar um beijo que vale um milhão Pois eu sei Que a vida custa Eu não vou negar Mas eu sei Que se não temos Vamos inventar Pois eu sei Que o sol do céu não para de brilhar E a lupa de quem souber sonhar Se tempo é dinheiro Eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que eu tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda contigo E eu não quero desapontar Oh no Se tempo é dinheiro Eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que eu tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda contigo E eu não quero desapontar Oh no Quando eu não puder comprar Uma prenda bem cara para te levar Um milhão de flores para eu roubar Yeah E se eu não te puder levar Para bem longe Para lá do mar É no banco do jardim que vamos ficar Yeah Pois eu sei Que a vida custa Eu não vou negar Mas eu sei Que se não temos Vamos inventar Pois eu sei Que o sol do céu não para de brilhar E a lupa de quem souber sonhar Yeah Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo E eu não quero desapontar Oh no Se tempo é dinheiro Eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que eu tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo E eu não quero desapontar Até porque o tempo é Só 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 Até porque o tempo é Só Só Até porque o tempo é Só o que tenho para te dar Got it